Se eu cair, e se eu me perder, há um caminho só. Me encontro em Deus, e se eu cair, e se eu me perder, há um caminho só. Me encontro em Deus. Às vezes eu fico sem direção, às vezes eu tenho a solução. Às vezes eu fico sem direção, às vezes eu tenho a solução. Às vezes eu me perco na solidão em mim. Eu estou sozinho, e essa dor no peito, tira minhas forças, deixa tudo estreito. Tenho muito medo, e só penso em desistir. No fim do filme, não nasci pra isso, não me entrego ou faço. Junto minhas forças, rego os meus braços, e me apoio em... No fim do filme, não nasci pra isso. No fim do filme, não nasci pra isso. Se eu cair, e se eu me perder... Se eu cair, e se eu me perder... Há um caminho só... Me encontro em Deus... Me encontro em Deus... Me encontro em Deus... Me encontro em Deus... Obrigado.